Gente linda, hoje o Esquadrão das Drags está sendo homenageado aqui na Feirinha da Diversidade por uma pessoa que a gente tem uma estima gigantesca ela que já foi drag e diversidade já apertou até as pontas, que é a poderosa e absoluta E a Zinha Encarnada Ai que delícia gente Eu tô emocionada realmente que eu consegui encontrar vocês aqui na Feirinha da Diversidade E hoje ó gente, pega o modelinho de Indri Eu tô em uma esquadrão das Drags Mirim Ai Ciciguel, conta essa emoção É uma emoção maravilhosa E olha que homenagem maravilhosa o nosso trabalho tão gostoso com essas meninas lindas que eu amo E ela disse que tava simples E se isso ia ser simples, amor O que que é da luxuosa E a Zinha adoramos a homenagem E você é sempre luxo É assim a vida ó E eu tenho que agradecer muito a essas meninas Tô super emocionada gente Como vocês que abriram muitas portas também, viu? Gratidão me define E hoje tô me sentindo realizada Obrigada por assistir!